A minha mostra é sobre a energia da Romaria da Nossa Senhora Conquistadora. O homem da região da campanha, ele sempre foi muito fiel aos seus hábitos religiosos. E a manifestação de ritos como a Romaria são construídos pela sociedade, para a sociedade. São momentos especiais em que a própria população passa por um período de crença e superstição. E a Romaria como um processo de peregrinação faz com que esses fiéis possam estar construindo no imaginário social a importância e o valor de um determinado santo, credo ou superstição. Eu não consegui delimitar na Romaria somente um segmento. A Romaria em si é um rito e através dessa peregrinação e da energia que gira em torno da Romaria é muito perceptível no percurso da Romaria as crenças e as superstições. Através das pesquisas de campo, eu fiquei sabendo de muitas pessoas que foram abastecidas pelas águas que tem no poço do santuário da Nossa Senhora Conquistadora. O santuário fica na cidade de Bagé, mas a diocese, que compreende 16 municípios e também o município de Bagé, coincidentemente, coincidem também com os municípios da 18ª região tradicionalista. O que faz com que muitos peregrinos da nossa região venham participar da Romaria. Eu, através das pesquisas de campo, fiquei sabendo de várias cidades que vêm com excursões todos os anos. A Romaria acontece há 42 anos na cidade. E existem outras Romarias e procissões muito importantes na religião da cidade, mas não tão expressivas quanto essa. Eu conversei com o Dom Gílio, que é o bispo da cidade, e ele foi me contando alguns aspectos históricos e sociais também da Romaria. A Nossa Senhora Conquistadora, ela tem uma importância histórica muito grande no Rio Grande do Sul, desde os tempos da criação dos Sete Povos das Missões. Os índios eram muito fiéis às suas crenças e, inclusive, por esse aspecto, delimitavam muito o trabalho dos padres. Porém, houve uma epidemia que eles não conseguiram vencer e eles aceitaram que os padres interferissem. Então, eles recebem imagem da Nossa Senhora Conquistadora, que na época ainda não era Nossa Senhora Conquistadora. Mas as santas, em geral, conhecidas como a Mãe de Jesus, eram chamadas de Nossa Senhora. Através da própria conquista da santa naquele território indígena, ela ficou conhecida como Nossa Senhora Conquistadora. A partir de 1830, começam essas nomenclaturas no Rio Grande do Sul. Essa santa, eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, ela teve uma evolução histórica, foi mudando pouca coisa da imagem dela, a vestimenta. Aqui eu retratei essa penúltima e essa última eu consegui a peregrina, que fica na diocese, no santuário da Santa Quimbajé. E aqui tem a reprodução da cobra. Essa é uma santa que ela pisa na cobra e ali a maçã representando a prática do pecado. Então, a santa que combate o pecado. Eu também abordei muito na minha pesquisa a parte de educação patrimonial. Eu acho de extrema importância esse tema, não só pela amostra, mas como forma de instigar a curiosidade das pessoas em ritos, crianças e superstições e outros aspectos religiosos que vão se perdendo com o tempo. E, através da educação patrimonial, é uma forma da gente perpetuar o que a gente recebeu das outras gerações e mostrar o valor para as novas gerações. Eu não sou... não era devota da santa, nunca tinha participado da Romaria até o ano passado. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu resolvi participar. E aí, então, eu consegui direcionar o tema da minha pesquisa para a energia que gira em torno da peregrinação da Romaria. Infelizmente, não tenho como descrever com palavras. Porque o percurso é curto, mas as pessoas choram, as pessoas vão de pés descalços e não reclamam de dor. Eu conversei com algumas pessoas no caminho e elas relatam histórias de participarem da Romaria há anos. E muitas pessoas me falaram da satisfação do santuário poder prover essa água num período de seca, na década de 80, aqui na cidade. Então, principalmente a comunidade local ali abraça muito o santuário e tem uma devoção e um carinho muito grande, não só religioso, mas é muito perceptível o afeto das pessoas com a santa e com o santuário. Eu acredito que a Romaria seja uma forma de guardar na memória e provocar no imaginário social das novas gerações, como eu já tinha falado para vocês, e também uma forma de juntar as pessoas que já têm essa crença como forma de sentimento de pertencimento. Eu vou deixar uma lembrancinha para vocês. Eu vou deixar uma lembrancinha para vocês. Eu vou deixar uma lembrancinha para vocês que daqui a pouco passam. Tá bom. Alguma pergunta? Sobre a educação patrimonial que você comentou, vocês têm, você é da área de educação? Não. Não? Ah, tá. Eu pergunto porque eu sou professora, então isso me interessa um pouco, eu trabalhei, eu atuei muito e atuo ainda na área de educação patrimonial, principalmente na área de arqueologia e da história regional. Isso é história regional, né? É história local. Isso me interessa um pouco, a curiosidade mesmo. Como é que procede? Como é que vocês já realizaram alguma coisa voltada, alguma atividade voltada para a educação patrimonial, para o patrimônio local, patrimônio religioso, patrimônio histórico? Como eu te falei, eu não participava antes da Romaria, e eu recém pude perceber, através da pesquisa da amostra, a energia que gira em torno da cosmologia da peregrinação. Eu gosto muito da história, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu comecei um mestrado em patrimônio cultural e memória social, que foi o que me voltou para esse lado. E eu comecei a estudar a educação patrimonial, e foi o que me despertou essa parte. Quando é cultivado esse tipo de ritual, ou que seja a crença ou superstição na comunidade, eu sou o próprio exemplo disso. Eu não fazia parte desse universo. E hoje é uma coisa que me chama a atenção. A Romaria, aquele caminho, e como eu comentei, que foi o que mais me chamou a atenção, a energia, o sentimento, e o afeto que as pessoas têm, não só com a santa, mas com aquele caminho, com o santuário, todas essas questões que vão despertando interesse de outras pessoas que às vezes nem são da religião católica. Mas eu ainda não realizei nenhum trabalho mais a fundo, porque na verdade eu tive contato justamente pela pesquisa. Sim, e eu não tinha o conhecimento. Sim. Eu tenho a impressão que a própria população bagiense, a Romaria é muito expressiva em número, e toda a região participa. Mas a própria população bagiense, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de informação, fica um pouco à parte. Mesmo os católicos que acompanham frequentemente a Igreja Católica, podem não ter conhecimento de toda essa energia que gira em torno da Romaria. Sim, parabéns. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, o sucesso. Obrigada. Até amanhã.